E aí, vou perguntar logo, o vídeo, aquele vídeo do término do E-Dublin, do... Não, aquele vídeo do término no E-Dublin, como é que foi gravar aquilo? Cara, eu fui criticado naquele vídeo, você sabe, né? Porque as pessoas acharam que eu não tinha coração, que eu era um cara sem nada. O que aconteceu foi, basicamente, eu e a Mar, a gente já tava separado, a gente foi casado por... A gente foi juntos, né? Quase 10 anos, a gente, na verdade, passou... Não sei se ficou 10, não, agora eu vou lembrar os dados exatos. Vai gravar uma outra treta agora. Mas foram anos aí, juntos, e a gente tava casado e tal, e a gente separou. Só que a gente separou, mas a gente não brigou, né, a gente separou. A gente percebeu que não ia rolar mais enquanto o casal tá juntos. E, beleza, a vida seguiu, principalmente enquanto empresa, né? A gente tinha coisas do E-Dublin que a gente tava fazendo juntos, a gente tinha muita viagem que já tava com o contrato fechado com a empresa, a gente tinha que fazer como viagem de casal, entre aspas, né? Viajar o homem e a mulher juntos, ali naquela estereótipo. Mas era coisa que a gente já tinha resolvido ali e falou, vamos fazer, faz parte. Só que chegou num ponto que a gente falou, pô, e aí, né? Como é que eu faço pra entrar no Tinder e me manter essa... Não parecer que eu tô traindo você e vice-versa, porque acontece, né? Porque, assim, Dublin pequena, com certeza alguém tava cuidando da vida de vocês, né? Cara, é, porque você deve receber, mas às vezes manda mensagem pra mim, tipo, com aquelas fotos que expira, sabe, foto do... Por mensagem do Instagram, que fala assim, ah, te vi no ônibus, assim, sabe, você de costas, assim. Ah, te vi num pub, aí você tá em sua nuca, assim, com a cerveja na mão. Aí você fala, caraca, as pessoas não só estão vendo, mas elas estão registrando nesse momento. Quando eu achei, quando você falou da foto, eu achei que vinha outra coisa, mas tudo bem. Vazou um nude seu aí. Aí, aí, outro corte, né? Vazou um nude... Mas aí que aconteceu foi isso. A gente falou, pô, a gente tem que avisar o mundo, assim, porque senão vão achar que outros traem, e vice-versa. Se você arrumar alguém, também vão achar que você tá me traindo. Então, vamos falar sobre isso, e pode ser uma coisa legal de explicar pras pessoas que pode acabar de estar tudo bem. Como um monte de coisa na vida, né? Você sair de uma empresa e estar tudo bem, você, sei lá, uma amizade, alguma coisa que, enfim, teve uma relação, uma coisa que não funcionou. E foi isso. A gente teve o que funcionou, que foram esses anos, depois o que não funcionou mais, que foi. Agora, enquanto relacionamento não funciona, mas enquanto empresa funciona, enquanto amizade funciona, por que não? Vamos falar. Aí a gente criou o vídeo, e foi assim. A gente falou, vamos falar sobre tal coisa. A gente começou a falar, só que foi espontâneo, né? Geralmente, para os vídeos do EW, a gente já tem, assim, de cabeça o que a gente quer falar, e o resto é meio que no improviso mesmo. A gente não fica pegando, factuando, ou pondo script para ler, nem nada. É meio natural mesmo. E aí a gente foi falando, e aí nessa, né, começa a chorar e tal. Só que eu não sou de chorar. Eu fiquei sério. E o pior é que se fosse comigo, eu também não iria chorar. Mas aí é porque... Olha aí, já está o recado aí, ó. Tá. Prepara, que ele não vai chorar, não. Não vai acontecer, não vai acontecer. Está registrado que não vai ter choro. Mas eu estou ligado. Então, foi isso. Eu estava sério, assim. Não é que eu estava sério, eu estava, tipo, falando, assim. Estava explicando, ó, então acabou. Já tinha acabado de fazer mais de um ano. Sei lá quanto já. Tipo, vocês já tinham superado, só que pela lembrança acabou, né? Não, mas... Ela chorou aqui, não chorou? Chorou. É isso. Você ia falar para ela, mas, puta, essa água está triste. Ela ia falar, mas, você chorar aqui, a água está triste. Esse é o nível da... Então, não tinha como não ter choro. E aí ela chorou, e aí o choro você ainda mais viu. Então, põe a choro nos vídeos. Na thumb, né? Na thumb. Para o cara de choro ou o cara de bravo. Tem que ser isso. Tem que ser emoções, né? Emoções fortes. É verdade. Foi isso. Mas foi de boa. A gente, tipo, super amigo. Depois que eu comecei a namorar, né? E a Má encontrou. Inclusive, a coisa mais bizarra que eu vou te falar. A coisa bizarra, pessoal. Foi Má e minha tua namorada se encontrarem no St. Patrick's Day, bêbadas, e ficarem mais de uma hora conversando e, de repente, se abraçarem chorando. Aí eu falei, ai, cara, o que que aconteceu? Do que que elas estão falando? E aí eu fiquei... O que que elas estão falando? Com certeza o assunto. Eu falei, do que que está acontecendo? Que vocês estão te falando... Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Mas é muito louco, porque isso foi uma coisa que eu não estava esperando. Naquele momento foi meio bizarro mesmo. Mas depois foi, tipo, de boa, assim, sabe? Tem momentos que a gente se encontra. Às vezes elas foram no Show da Anitta juntas, por exemplo. Então, tipo, de boassa, assim, sabe? É uma coisa que eu acho muito legal que a gente se supera de uma forma que não espera. Tipo, é super madura, um negócio que a gente não está triste e não tem nada assim, ah, ela está masqueando alguma coisa. Não, é isso, cara. É o natural. E funciona, sabe? Isso é bom. Acho que é uma coisa que eu aprendi e a Má ficou super também de, pô, a gente funciona enquanto negócio. Então é isso. Você tem que continuar funcionando? Vamos continuar fazendo. Não é porque terminou um relacionamento que o negócio tem que quebrar junto, sabe? E isso é o problema de muita empresa, né? Que começa com um casal e o casal dá uma treta, a empresa desanda. Então... É, eu acredito, né? Que, assim, estou aqui presumindo as coisas, mas eu acredito que teve um período de luto lá entre vocês, mas depois vocês acertaram as coisas. E que bom que continuaram fazendo funcionar o E-Double, né? Porque poderia ser num caso, assim, de, ó, quer saber? Acabou. Não quero mais saber de E-Double, né? Aham. Agora, tem que botar... Aquele vídeo foi sensacional. Acabou todo mundo. Pô, acabou o E-Double. É, cara de choro e acabou. Primeira coisa, né? É, mas os dois que isso funcionaram, né? Tanto o E-Double como o término nosso, os dois teriam um impacto grande, né? De choque. Foi a parte 1, que era o término do relacionamento, mas acho que se fosse também de E-Double, acabou. Acho que acabou é muito difícil, né? Mas acabar, você tem que realmente, assim, querer matar, porque o que você pode fazer é passar a bola pra alguém, vender, sei lá. Aliás, se alguém quiser comprar, eu tô vendendo. Faz uma oferta. Não, você não vai vender, não. É difícil, né? Cara, é muito doido. Ah, se alguém quiser mandar uma oferta... Já mandaram uma oferta, já há muitos anos atrás. Só que numa fase que a gente não queria, a gente tava muito empenhado. Inclusive, né? Geralmente nas fases que você mais... Tem oportunidades que você, tipo, você tá 100% assim, puta, o negócio crescendo muito e tal, tá funcionando muito bem. Só que era... Eu, cara, falei, não quero, porque era pra gente quase virar uma agência, né? E eu comprar a gente pra gente transformar a parte numa agência. Só que, mesmo com grana boa, falei, não é isso que eu quero. Não quero virar uma agência, não é o nosso propósito, sabe? Acho que tem muita coisa que muda quando você passa a ser o produto que você também comunica, sabe? Acho que muda muito a perspectiva da empresa. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.